O que Gran Torino, Distrito 9 e Clube de Compras Dallas tem em comum? Todos esses filmes são woke, pelo menos em certa medida, mas mesmo assim você gostou. Calma, eu não tô dizendo que você seja woke, nem que eu sou woke, ou que woke é alguma coisa positiva. Na verdade, da forma como ele é feito hoje, é muito diferente. O que eu quero que você entenda é o seguinte. O que é a cultura woke? Quais são os problemas que essa cultura woke traz pra arte? E como que o real problema dos filmes hoje não é a cultura woke? Vamos lá, vamos começando com algumas definições básicas. Porque a gente tá num momento da história onde falar o óbvio é necessário. Então, apesar da forma superficial como a palavra woke tem sido utilizada nos discursos recentemente, tanto por parte do movimento progressista quanto por parte do movimento conservador, ela é muito diferente do que ela era originalmente. A palavra woke significa desperto ou alerta. E a primeira vez que ela apareceu, ela foi usada de forma figurativa, foi num evento muito perturbador. Em 25 de março de 1931, um grupo de rapazes brancos acusou nove rapazes pretos de terem nos atacado, bem como a duas meninas brancas que alegaram que foram abusadas por esses nove rapazes pretos. Eles foram julgados três vezes no Alabama de forma apressada e condenados. Eles recorreram da sentença, mas a Suprema Corte confirmou sete condenações. Apenas um garoto de 12 anos e outro de 13 foram absolvidos. O caso voltou, acabou sendo devolvido para a primeira instância e foi julgado novamente. Dessa vez, uma das supostas vítimas assumiu dizendo que tinha mentido que toda a história do abuso era uma invenção daqueles meninos e que eles nunca tinham tocado nas meninas brancas. Mas isso não adiantou nada, porque os garotos foram condenados novamente três vezes. As sentenças variaram entre 75 anos e a pena de morte. Algum tempo depois, Lidy Belli, um músico americano, escreveu a música Scottsboro Boys, inspirada nesse assunto, nessa história, e durante uma gravação ele terminou dizendo o seguinte. Eu vou ser um pouco cuidadoso quando eles passam por isso, mas fique louco, mantenha os olhos abertos. Stay woke, keep your eyes open. Ou seja, fique alerta e mantenha os olhos abertos. Woke era uma expressão para que as pessoas tivessem cuidado, estivessem alertas para todas as situações que pudessem colocá-las em perigo e despertar sobre o problema do racismo real que estava acontecendo naquela época. E durante muito tempo, esse foi o significado de Woke. Ficar alerta, porque esse é um mundo brutal e tem gente ruim querendo te ferrar. Mas nos últimos anos, principalmente nos últimos cinco anos, com a intensificação da guerra cultural no Ocidente, as pessoas passaram a usar o termo Woke para se referir a qualquer questão social, a qualquer pauta social defendida pelos progressistas. Essa expressão deixou de ser um conselho para as pessoas ficarem alertas, mas se tornou uma espécie de medalha de honra. Eu sou uma pessoa alerta, eu tenho consciência de que existe desigualdade social, de que existe preconceito e eu luto contra isso. Para os progressistas, essa é uma expressão que se tornou um autoelogio, enquanto para os conservadores se tornou uma forma de xingamento. E assim, o significado original de Woke se perdeu e Woke se tornou essa coisa meio sem definição, um assunto de debate sem forma e vazio. E então, isso entrou para o cinema. Então, basicamente, o Woke hoje em dia, ou alerta, como eu gosto de chamar, é qualquer obra de arte que tenha o objetivo de conscientizar com relação a alguma pauta que alguns julgam como sendo progressistas. Pode ser feminismo, racismo, identidade de gênero, questões ambientais, qualquer pauta que seja considerada sensível, pelo menos nos dias de hoje, onde praticamente tudo é considerado sensível, é considerado Woke. Entretenimento, diversão e história são coisas secundárias nesses casos. E muitos acreditam que o problema atual com os filmes e séries produzidos em Hollywood seja a forçação de barra da cultura Woke. E eu não vou negar, a forma como isso tem sido feito é realmente muito ruim e está prejudicando até mesmo aquilo que eles querem defender. Basta ver os últimos filmes da Disney, que tem flopado uma vez após outra. E o problema não é ser Woke, não é esse o problema principal. O problema principal é ser Woke e ruim. E não sou só eu quem pensa assim. Até mesmo o CEO da Disney, o Bob Iger, ele já declarou, no final de 2023, que não vai mais tolerar que os parceiros e a equipe criativa produzam mensagens em vez de storytelling. Ele diz o seguinte, os criadores perderam de vista seu objetivo número um. Temos que entreter primeiro. Não se trata de mensagens. Nós criamos entretenimento com valores e com impacto positivo no mundo de muitas maneiras diferentes. Pantera Negra é um grande exemplo disso. É legal entreter com mensagens positivas e ter um bom impacto no mundo. Fantástico. Mas esse não deve ser o objetivo. E ele está completamente certo. Eu realmente espero que a Disney ouça essa mensagem e realmente volte às raízes e passe a focar mais na história. Eles, inclusive, estão cancelando vários filmes e produções porque eles já antevêm o fracasso que elas vão ter. O público é capaz de tolerar mensagens sociais contanto que o filme tenha boa qualidade e que esse não seja o foco principal de pregação. Quer ver? Tem vários filmes bons com mensagens sociais importantes, mas eles não são esse woke forçado que a gente tem visto. A história deles é o foco principal e são boas histórias. Por exemplo, Distrito 9, um dos melhores filmes de ficção científica da história e o tema central é racismo e migração, que são assuntos considerados woke hoje em dia. Gran Torino, um dos melhores filmes do Clint Eastwood, também é sobre racismo, preconceito e imigração. Eu duvido você não gostar desse filme. Minari também é um filme inteligente, engraçado, que fala sobre imigração e preconceitos. Então, não é porque um tema de um filme é sobre uma questão social que esse filme seja ruim. A questão é como isso é feito. Quando escritores vão escrever, eles sempre se deparam com o primeiro grande desafio. O que vai conduzir minha história? Por exemplo, C.S. Lewis. Ele acreditava que o principal elemento numa história, por incrível que pareça, é a história. E que os personagens devem servir à história. Então, o foco desse tipo de filme ou livro vai estar no enredo, nos eventos da história. E os personagens vão reagir a essas coisas. A origem é uma história conduzida, impulsionada, principalmente pelo enredo, pela trama. É o enredo que conduz os personagens. Outro exemplo de história conduzida pelo enredo é Seven. Em histórias assim, normalmente você termina lembrando dos eventos da história e com o tempo até mesmo esquece o nome dos personagens, mas lembra dos eventos, porque a história era o principal. Outros escritores preferem escrever histórias conduzidas pelos personagens. Ele é que faz com que a história ande. São as ações do personagem que fazem com que as coisas aconteçam nessa história. Filmes como Coringa, Poderoso Chefão, séries como Breaking Bad, são exemplos de histórias que são conduzidas pelo personagem. Alguns outros escritores preferem escrever histórias que são conduzidas pelo tema. Por exemplo, Parasita é conduzido pelo tema da desigualdade social, ganância e luta de classes. Corra é uma história conduzida pelo tema do racismo. Black Mirror é uma série que é conduzida pelo tema da estranheza e medo do futuro tecnológico que nos espera. Então, boas histórias podem ser conduzidas pelo enredo, pelo personagem ou pelo tema, mas elas não se resumem a isso. Corra é conduzido pelo tema do racismo, mas os personagens são muito bons e a história é muito inteligente, muito bem feita e os eventos desse enredo fazem sentido e são legais. A origem é um filme conduzido pelo enredo, mas os personagens também são excelentes e tem um tema sobre a redenção que é muito bem elaborado. Assim como Poderoso Chefão, apesar de ser conduzido pelo personagem, também tem o tema da corrupção do ser humano e dos fins que justificam os meios, bem como a reação do personagem diante do enredo, dos eventos. Então, você já entendeu onde eu quero chegar. Os filmes woke de hoje em dia, eles são ruins porque eles são conduzidos apenas pelo tema, mas são completamente vazios em termos de personagens e de histórias. Os escritores estão tão desesperados para falar de política e questões sociais que isso está matando os personagens e a história. Então, qual é o real problema com os filmes de hoje? Os escritores ficaram preguiçosos. A gente está falando de uma nova geração de escritores que cresceu em meio a essa guerra cultural e que está desesperadamente tentando mostrar de qual lado eles estão, as pautas que eles defendem, contra o que eles estão lutando. E eles querem fazer isso através dos filmes e séries e dos desenhos. E o problema é que falta a capacidade de fazer isso de forma inteligente e sutil. Há alguns anos eu li um dos melhores livros da minha vida, que é As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, que é um livro que transforma completamente a forma como eu vejo a sociedade. Eu acredito que todo ser humano deveria ler esse livro. Eu acredito que todo presidente deveria ler esse livro pelo menos uma vez a cada seis meses. Deveriam ser obrigados. Na verdade, já seria um grande progresso se os nossos presidentes lêssem alguma coisa, soubessem ler, já seria um grande progresso. Mas, enfim, esse é um livro que fala sobre uma família. O que torna ele uma adaptação tão genial, um livro tão genial, uma adaptação também tão genial para o cinema, é o fato de que Steinbeck, ele retratou uma família e a jornada dessa família. Ele pegou algo extremamente específico, um problema real dessa família. E, com isso, ele conseguiu tecer críticas ao capitalismo. E não entenda mal. Eu acho que o capitalismo é o melhor sistema econômico que a gente tem, de fato, comparado com as alternativas. Mas isso não quer dizer que ele seja perfeito. Ele tem muitas falhas e você tem que ser muito bobo para não perceber as falhas do capitalismo. E esse livro me ajudou a enxergar essas falhas do capitalismo e a perceber com mais cuidado os problemas sociais que me cercam. Mas ele não fica, em nenhum momento, dando lição de moral sobre esses assuntos. Eu aprendi tudo isso de forma indireta. Foram lições que eu extraí da história. O objetivo de Steinbeck era contar uma boa história. Enquanto ele fazia isso, ele foi capaz de ensinar uma coisa ou outra. E eu fui capaz de aprender. Mas, para isso, a pessoa precisa ser inteligente. Precisa ser capaz de sutileza e sabedoria na hora de escrever. O problema dos filmes de hoje é que o objetivo principal é pregar uma ideologia. E apenas, se der tempo, vou falar de personagem e vou contar uma história. E isso é característica de uma época onde tudo tem que ser politizado o tempo todo. Eu faço um vídeo falando sobre o problema com as mulheres da Marvel e logo aparece algum idiota nos comentários falando Ah, já sei em quem você votou. Sabe, é uma limitação cognitiva muito grande porque a gente sempre está querendo colocar as pessoas numa caixa porque a culpa não é só dos roteiristas que estão fazendo os sermões ideológicos disfarçados de história. A culpa também é do público. Parece que a gente está na Guerra Fria 2.0 nessa nova guerra cultural. A gente sempre quer saber qual é a ideologia de um filme, de uma série, o que esse artista pensa, se é woke, se é um filme de esquerda, se é de direita. A gente está deixando de avaliar as obras pela sua qualidade estética, por sua história, e a gente está analisando através das intenções subjetivas ou das inclinações políticas. Quer ver um exemplo? O Mundo Depois de Nós é um filme que quando foi lançado todos os conservadores começaram a atacar pelo simples fato de a produção ter sido do casal Obama e pelo simples fato do nome Obama estar aparecendo na tela associado ao filme, muitos já assistiram com um olhar extremamente preconceituoso, caçando pelo em ovo, tentando encontrar qual era o problema. Eu não vou dizer que esse filme é uma obra de arte maravilhosa, mas eu sou um grande fã do Sam Smell. Eu assisti Mr. Robert, para mim, uma das melhores séries já feitas e eu gostei bastante do filme. Ele tem muita coisa exagerada e meio sem sentido, mas a história é muito boa, principalmente quando a gente compara com aquilo que tem sido feito ultimamente. E, na verdade, o filme, inclusive, tece, para quem está disposto a prestar atenção e refletir, tece críticas muito interessantes aos progressistas, mas você, novamente, tem que assistir prestando atenção. Então, de um lado tem gente que não quer ver um filme porque foi produzido pelo Obama, do outro lado tem gente que não quer ver um filme porque foi produzido por um conservador ou por alguém ligado à direita. E essa briga mostra imaturidade. Examinem tudo, retenham o que é bom. Talvez esse seja o conselho bíblico mais ousado nos dias de hoje porque ele é muito necessário no mundo da arte. A gente não tem como crescer sem se expor ao pensamento diferente. Ficar dentro de uma bolha é algo extremamente perigoso. O C.S. Lewis tem a minha frase preferida sobre esse assunto. Ele diz o seguinte, Homem que se contenta em ser somente ele e, portanto, menos um eu, está numa prisão. Meus próprios olhos não são suficientes para mim. Eu verei pelos olhos de outros. A realidade, mesmo quando vista pelos olhos de muitos, não é suficiente. Eu verei o que os outros inventaram. Mesmo os olhos de toda a humanidade não são suficientes. Eu lamento que os animais não possam escrever livros. Com muito gosto, eu aprenderia como são as coisas para um rato ou uma abelha. Com ainda mais gosto, eu perceberia um mundo olfativo carregado com toda a informação e emoção que ele tem para um cachorro. Ao ler boa literatura, eu me torno mil homens e, ainda assim, permaneço eu mesmo. Como o céu noturno no poema grego, eu vejo com uma miríade de olhos, mas, ainda assim, sou eu que vejo. Aqui, como em louvor, em amor, em ação moral e em saber, eu transcendo a mim mesmo e sou eu mais do que nunca. Então, o que é que eu fiz? Junto com este vídeo, eu lancei um outro, que é uma lista de filmes que eu sugiro que você assista. Filmes com mensagens sociais importantes, que, na época que eles foram lançados, são considerados bons filmes, todo mundo gostou, mas se fossem lançados hoje, muitos achariam que eram filmes woke. Então, eu recomendo que você veja este vídeo que está aqui no card e dá uma olhadinha nesses filmes. Eu acho que vai abrir um pouquinho a sua visão para enxergar através de outros olhos. Um forte abraço e arrivederci.